E aí players, trazendo hoje aqui um vídeo rápido pra tirar dúvida que algumas pessoas têm que é como colocar o jogo em português. Nós vamos aqui nessa engrenagem no canto aqui, language, vem cá, põe português, mas vai falar que tem que reiniciar o jogo pra poder entrar em efeito. Então você vem aqui e fecha o game. Bom, depois que você fechar totalmente o game, você vai na sua área de trabalho, clica no ícone do Albion, entra, loga no game, escolhe seu personagem, e aqui já dá pra ver que tá em português, selecionar personagem, entrar no mundo, e os menus aqui, tudo em português. Então é isso aí players, valeu, falou e até mais.